O Fatomaringá.com hoje está na cobertura da Associação dos Municípios do Paraná, que começa nesta quinta-feira a uma caravana com os prefeitos reeleitos e com os novos prefeitos. Eu estou em companhia do presidente Edmar Santos, que também é prefeito da cidade de Santa Cecília do Pavão. Fala para a gente qual é o propósito dessa caravana aqui em Maringá. Bom, primeiro que a gente vem aqui através da MUSEP, as demais associações aqui, a Mumpara, a Concanha e a Menortes, trazendo aos prefeitos municipais quem está finalizando seu mandato, orientações para o fim, a realização do final desse mandato, como também acolhendo os novos gestores, explicando o início de novo o mandato, mas também já dizendo a quem está saindo e quem está entrando, a nova temática de prestação de contas do Tribunal de Contas, que é o PROGOV, é um sistema de contas que no qual terá uma agilidade, será muito mais rápida, e que os prefeitos municipais que não têm uma boa equipe, tipo diretora de escola, até mesmo na assistência social, na saúde, os indicadores serão um dos preceitos, fatores predominantes para que o município muitas vezes poderá ter uma conta desaprovada, isso retorna à Câmara Municipal, há um julgamento político, que muitas vezes não é técnico, que a gente sabe das diversidades que existem em cada município. Então, explicando a todos os prefeitos, preparando eles para que a aplicação dos recursos, mas também o acompanhamento dos indicadores da sua cidade e daquela área, possa ser extremamente muito efetivo, para que eles não tenham nenhum tipo de problema, não apenas com a sua reprovação de contas, mas principalmente com o seu patrimônio que ele pode responder. A gente percebe, acompanha todas as atividades da MP o ano todo, que vocês estão muito atentos a vários assuntos, existem cursos online, para que nenhum departamento das prefeituras fiquem descobertos. Fale um pouquinho desse trabalho o ano todo com os municípios. Olha, realmente, nossa chegada à Associação dos Municípios, nós priorizamos a qualificação, a capacitação e a formação dos servidores municipais em todas as áreas. Nós estamos agora fazendo pós-graduação em quatro cursos importantes, que é o autismo, que é um tema extremamente recorrente, que nós temos que enfrentar a nível de Brasil, buscando inclusive recursos para que os municípios possam contratar monitores, mas aqui a MP dando a sua contribuição. Parceria com a Itaipu, levando a questão do autismo, mas também licitação e contratos, alfabetização e letramento, e também esporte e lazer. Então, a MP buscou formar, qualificar os 399 municípios servidores, para que os municípios tenham equipes técnicas extremamente eficientes. E buscando isso também, a MP sempre realiza cursos, a gente sempre busca orientar os prefeitos, obter novos recursos. Nossa pauta municipalista tem entrado muito forte, para que a gente possa levar mais recursos. A prova disso, nós aprovamos recentemente, 1% no mês de setembro, então agora os municípios têm 1% em julho, 1% em setembro, 1% em agosto. A queda do FPM, nós sempre buscamos manter essa recomposição, e tem aumentado o FPM. Aprovamos pautas importantes, juntamente com o Congresso Nacional, que é a taxação do offshore, também dos super ricos, que isso dá um volume maior de recursos aos municípios do Brasil. Então, a MP, ela é essa ferramenta importante, para levar mais recursos, levar ferramentas, e buscar com que os municípios tenham sempre aí, atuação importante. Quem ganha com isso é a população, é o cidadão, que tem melhores e mais serviços e mais investimentos aí na sua cidade. Presidente, sobre o fundo de participação dos municípios, existe preocupação em relação à reforma tributária? A gente sabe que tem um período de transição que é até longo, mas algumas, muitas cidades se preocupam, por exemplo, com a junção desses impostos, sobretudo do ISS, que é um imposto municipal. Olha, até com relação à reforma tributária, é um tema que eu tenho debatido muito forte, no Senado, na Câmara dos Deputados, e a nível de Paraná, a reforma tributária, ela é muito benéfica para todos nós. É importante também para os municípios, aqui no Estado do Paraná, todos os municípios ganham com a reforma tributária, principalmente os pequenos municípios. Porque hoje, o que é a reforma tributária? Na grande realidade, você passa, hoje tem muitas vendas pela internet, quem é que está ganhando com esses impostos? Automaticamente, você não tem um controle, principalmente os pequenos, até mesmo os grandes. E a reforma tributária é a mudança do destino, da origem para o destino. Ou seja, se você compra uma televisão hoje pela internet, e você mora em Maringá, quem vai receber a Maringá? Então, a reforma tributária, nós somos defensores, nós vemos que essa reforma, nós vamos conquistar mais recursos, e essa somatória, e os indicadores, e os levantamentos que a gente fez no Brasil, ela é muito proveitosa e benéfica para todos os municípios do Estado do Paraná. Apenas dois municípios que a gente ainda está trabalhando, para que os mesmos possam ter também um ganho igual aos demais no Estado, mas ela é vantajosa para todos nós, é vantajosa para a população, que passa a ter um sistema mais dinâmico. Existe hoje uma celeuma de indicadores que cada um tem que somar, e com a reforma tributária é tudo mais rápido, e todo mundo ganha com a reforma tributária, sem aumentar impostos. Prefeito, agora falando da caravana, que começa hoje aqui em Maringá, e ela tem continuidade em outros municípios? Tem, nós vamos, saindo daqui, nós vamos a Londrina, no dia 8 de novembro, depois Francisco Beltrão, Guarapuava, Curitiba, Cascavel, para que a gente possa levar em uns cantos, são seis encontros no Estado do Paraná, e que no qual, junto com os prefeitos eleitos e os atuais, a gente sempre busca uma pauta municipalista muito forte, e quando a gente fala de municipalismo, a gente fala em garantir direitos a todos os cidadãos. E no dia 28, acontece a grande conferência em Brasília, né? Eu peço que o senhor convide a todos os municípios para participar. Olha, realmente, no mês de novembro, é um mês de intensa mobilização municipalista em Brasília, a própria CNM, nós estamos fazendo regionalizada, né? Para atender o Nordeste, o Norte, Centro-Oeste, e a região Sul, que é a nossa região, Paraná, Santa Catarina, e também o Mato Grosso do Sul, nós vamos fazer dia 25 e dia 26 de novembro. Convidar todos os prefeitos, todos os novos gestores, secretários municipais, para estar com a gente na sede da Confederação Nacional de Municípios, onde nós vamos estar reforçando, brigando e lutando por aprovações importantes. É o caso da PEC 66, que iguala a questão previdenciária para quem tem regime geral, com regime próprio. Então é importante os prefeitos também ter essa mobilização e em novembro esperar todo mundo lá em Brasília.